Olá pescador, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bem legal, que é a cabeleira. Às vezes muitas pessoas não compram uma carretilha por causa que a carretilha não é muito ruim, porque gera muita cabeleira. Então hoje eu vou falar como a gente evita a cabeleira e como resolver quando você estiver lá pescando e gerar uma cabeleira. Coisas que você não deve fazer, certo? E coisas que irão te ajudar também. Então vamos lá. Primeiramente, quando você... Eu simulei aqui uma cabeleira de leve. Então vamos lá. Primeiramente, o que gera a cabeleira? A cabeleira é simplesmente ou uma carretilha mal regulada, por exemplo, você tem que ajustar. Pode ajuste fino para você ver o peso da isca, o seu freio magnético para não deixar isso aqui também ficar muito solto, o carretilha ficar solto. Mas o que acontece mais mesmo, em cabeleira, normalmente o que acontece, quer dizer, acontecia comigo, né? É que, por exemplo, eu quero arremessar uma isca mais longe, sendo que eu não tenho peso para aquilo e também não tenho equipamento, eu não tenho uma vara grande. Então, o que eu fazia? Eu vim fazer aquela força desproporcional, vluu! O que acontece? A vara vai jogar uma pressão muito forte naquela isca. Só que aquela isca não vai manter aquela velocidade. A isca vai perder a velocidade. Perdendo a velocidade, quando você dá o sistema muito forte, o carretilha aqui não quer saber. Ele está, ó, deu inicial, gerou aquela pressão, ele quer jogar a linha para fora, jogar a linha para fora. Só que ela não tem a isca para empurrar. O que acontece? Ele começa a girar e acabando, pegando a linha que ele quer jogar para fora, ele vai girando ao contrário, ao contrário, e fica tudo embolado aqui dentro, antes que jogue aquelas linhas tudo para cima, né? Evita também, você quando for arremessar, arremessar contra o vento, tá? É mais fácil você arremessar a favor do vento, onde aquela isca vai embora, do que quando você arremessa contra o vento, tem o vento forçando a tua isca para voltar, né? Travando ela. O que me acontece muito também, né? Eu vou amar uma salsicha, um pão, uma linguiça, né? No anzal. Aí vou eu, vou arremessar. Quando eu dou aquela arremessada forte, a salsicha vai embora. Só que a pressão da salsicha saiu daqui. Aí, a salsicha disse, vamos dizer assim, disse para a carretilha, né? Sai linha, sai linha, sai linha, e a salsicha vai embora. Acabou a pressão completamente, só ficou no anzal, e a carretilha está jogando linha, e ó, a linha não está puxando, né? A salsicha deveria puxar essa linha, né? Com a pressão dela, com o peso dela. Onde acontece muito com a cabeleira também, tá? Poxa, gerou a cabeleira. Legal. Como é que eu vou resolver? Ah, é fácil, pô. Só tirar aqui a lateral aqui, tira o carretel e resolve. Faz isso não, tá? Faz não que vai dar nó, você vai ter que jogar essa linha fora, tá? Ah, não. Aí eu pego aqui a ponta da linha, aqui essa linha que ficou para fora, eu tiro aqui, ó, vou tirando aqui, tiro tudo, e aqui eu vou soltando. Também não faça isso, tá? Do jeito que está aqui, você tem que resolver aqui. Essa linha não pode voltar aqui para dentro. Ok? Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui agora, passo a passo aqui, devagarinho, para a gente resolver essa cabeleira. Não foi uma cabeleira tão, né, capiluda, que eu fiz aqui, simulei aqui, não tive chance de arremessar, tá? Mas eu vou falar para vocês. Vamos lá. Então vamos lá, né? Primeiramente, quando você tem a cabeleira, o que você deve fazer é puxar essa linha até ela travar, né? Porque o que acontece? A linha vem girando assim, né? O objetivo dela é fazer o giro da saída de linha do carretel, só que quando para de sair a linha, o carretel ele continua girando e recolhendo. Essa linha, né, a linha que deveria sair, ela vai voltando aqui, gerando esses espaços aqui. Você pode até ver, ó, tem sempre voltinhas, ó. Voltinhas, que é o quê? Que a linha, ela foi, chegou ali, não conseguiu sair, ela volta para cá. É onde é que gera a cabeleira, tá? Então, o que você deve fazer é puxar, puxar, sem puxar, até chegar a um ponto que a linha vai estar um lacinho assim, né? Vai estar como se fosse um lacinho na saída da linha, tá? Vamos ver se essa daqui vai gerar. Tem cabeleiras que saem fácil. Mas você pode notar, ó, que quando eu estou puxando a linha aqui, ó, o carretel está girando invertido, ó, ó. O carretel está girando como se eu estivesse recolhendo essa linha, ó, ó. Tá vendo que ele está girando para trás, ó, né? Como se eu estivesse recolhendo a linha, ó. Cheguei aqui a um ponto, ó, embolou. Tá vendo? Ó, embolou. O que eu faço? Eu venho, ó, ó, puxo, vejo aonde que está embolado, que é a linha, ó. Posso fazer isso aqui, ó, pegar. Tá vendo? Aqui você pode reparar que tem uma voltinha aqui, ó. Vou puxando essa voltinha, ó, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou puxando ela. Solto essa linha aqui agora, ó. Vou puxando, ó. Faço como se fosse voltar, ó. Estiquei. E venho de novo, ó. Ó, já soltou. Entendeu? Eu puxo a linha que está dando a voltinha e solto essa linha aqui, ó. E venho, ó. Venho puxando, ó. Ela estava ao contrário, agora já está ao normal, ó. Ó. Vou chegar mais para cá, ó. Ó. Dei uma embolada ali, ó. Achei que ia embolar, mas não embolou, ó. E venho tirando. Vem sempre puxando aqui. Tá? Ó. Já... Pode ver que o carretelho está indo para um lado e para o outro. Indo para um lado e para o outro, ó. Ó. Porque é a linha que passa direto e volta. Tá, ó. Viu? Ela agora já está voltando, ó. Ó. Até chegar no ponto ali de a linha ficar correta. Ó. Agora ficou corretinho, viu? Entendeu? É assim que se resolve uma cabeleira. Nunca solte aqui a lateral para tirar o carretel. Nunca corte a linha e vem aqui e tira por aqui. Ah, deu um lacinho. Eu vou passar ali no meio. Nunca faça isso, tá? É sempre assim. Ok? E aí, gostou? Então, espero que você tenha gostado. E que futuramente você tenha menos cabeleiras nas suas pescarias. Valeu? Acesse aí www.tempesca.com.br. Valeu? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.